Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Com o GRZS não precisa tu ter medo Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Sem desespero, ao vento, sente o cheiro A boca, a boca, a caspa, o doitão embaixo do travesseiro Sem desespero, ao vento, sente o cheiro A boca, a boca, a caspa, o doitão embaixo do travesseiro Ele é criminoso, não precisa tu ter medo A boca, a boca, o doitão embaixo do travesseiro A pireia pra de mim, não precisa tu ter medo Sem desespero, ao vento, sente o cheiro A boca, a boca, a caspa, o doitão embaixo do travesseiro A boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca E o seu riso A boca, a boca, a boca, a boca, a boca A boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca Mas tá baixo, ao travesseiro Tá baixo, ao travesseiro Tá baixo, ao travesseiro Tá baixo, ao travesseiro Com o GRZS não precisa tu ter medo E se é o GRZS, sucesso com a mulherada Sem desespero, ao vento, sente o cheiro A boca, a boca, a causpa, o doitão embaixo do travesseiro Tá baixo, tá vizendo Essa é a tropa dos fluxos Tchau, tchau